Música 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 Vamos embora Tá comigo? Música 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 Pra onde a gente vai hoje? Hoje nós vamos colocar pra um bonito Pra ver se nós conseguimos descer Vamos descer O... Oi! Nós vamos pra lá Aqui, mas... Agora! Música 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 Vem comigo! Vambora! Tá comigo? Salve, galera! Estamos nós aí no corredor aqui em Sampa! E Dona Bonitinha vem logo atrás da sua Street Bob! Vem comigo! Melhor você chegar mais perto do rocicinho, hein? Em São Paulo, Dona, qualquer merdinha você taca a mão na buzina, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Não, você vem atrás de mim. Deixa ele buzinar, não se preocupe. Amor, vem atrás do Robson. Qualquer merda você buzina. Eu falei para você que aqui o troço é punk. Se você sair do lado aí para dar espaço, depois para você voltar, maior dor de cabeça. Está entendendo sim. Se você sair para o lado, depois para você voltar, depois para o corredor, maior dor de cabeça, Adriano. Então, mantenha no corredor e venha atrás do Robson. Se te buzinar, vem atrás, deixa buzinar. Foda-se. Vem embora. Agora vou ali para a cidade. Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Já tem a rodovia que é essa? Se inscreva. 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 Se inscreva.